Padre Fábio Primeiramente, gosto muito de assistir o programa Ele sempre me revela Deus e também como viver melhor Por isso mesmo pensando em como viver melhor Venho te pedir ajuda, pois sofro de depressão há 4 anos E de compulsão alimentar há 2 Em todo esse tempo já procurei médicos, tomei remédios Mas nada me livra desse mal É minha filha, é muito difícil É Aline Barella É muito difícil a gente falar desses assuntos Sem que a gente tenha um histórico da pessoa, não é verdade? A coisa mais complicada que tem é você dar um conselho descontextualizado Então o importante seria a gente saber um pouquinho mais Uma coisa é certa Distúrbio alimentar está diretamente ligado às carências afetivas Nós já sabemos disso Muito embora os carentes só comem chocolate Nunca vi um carente comendo uma folha de alface Não é? Então uma ansiedade vai lá como uma barra de soufflé Não abre a geladeira como uma cenoura Uma rúcula Então o distúrbio alimentar está diretamente associado a essa coisa da carência afetiva É engraçado isso, porque a psicologia nos ensina Que a vida é o tempo todo a experiência do sabor E esse sabor não está só naquilo que a gente identifica no paladar Há o sabor dos sentimentos, o sabor das ideias O sabor das presenças Quando você começa a privar a pessoa dessas espécies de sabores Ela vai para aquilo que ela administra sozinha Que é o sabor da boca O sabor da presença do outro não é ela que administra sozinha Ela depende do outro O sabor das ideias ela pode buscar Mas muitas vezes não busca Às vezes tem pessoas que passam dois, três anos sem ter lido um livro Sem ter evoluído nada na cabeça Então veja bem minha gente Muitas vezes o contexto da mudança é mais amplo Por isso que eu tenho medo de dar um conselho ali Sem contextualizar Vamos ampliar os nossos sabores Para não ficar só na boca Senão a gente vai comer mesmo, vai engordar e vai ficar doente, vai ficar diabético Nós podemos ampliar os nossos sabores Vamos ampliar o campo de atividades da nossa vida Não importa quantos anos você tenha, vai aprender música Vai fazer pintura Vai estudar alguma coisa Vai estudar um instrumento musical Vai fazer um curso Não importa qual seja a sua idade Abre o leque dos seus sabores A vida, ela vai ficando mais bonita À medida em que a gente vai descobrindo isso Eu não posso ficar com os mesmos sabores a vida inteira Não Eu tenho o direito, é minha obrigação É compromisso com a minha alma De ampliar sempre mais o horizonte da beleza na minha vida Todo mundo precisa de sabores e saberes Por isso que são palavras parecidas Buscar uma vida de qualidade é isso E Deus nos ajuda nisso A ampliar os saberes e os sabores da nossa história Que neste momento Em que nós estamos terminando o programa Quem sabe possa ficar isso então Quais são os sabores que eu ainda posso buscar na minha vida Quais são os saberes que eu ainda posso conhecer, viver e experimentar E que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe nessa luta Nesta busca constante Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém